Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre direitos e garantias fundamentais nacionalidade. Sou o Eder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concursos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Então, vamos à matéria? Direitos e garantias fundamentais nacionalidade. Esse assunto é muito pedido nos concursos à lei seca, ou seja, como está escrito na lei. E também ela é bem curta, então vale a pena você dar umas duas, três lidas nesse assunto aí. Coloquei também no final dez questões recentes, agora de 2020, que elas são bem interessantes, porque elas abordam situações hipotéticas, mas são situações que podem acontecer na vida real. Isso vai te ajudar muito a entender melhor esse conteúdo. Inclusive, eu coloquei com gabarito e comentários para facilitar o seu conhecimento aí. Então, vamos lá. Essa matéria eu tirei direto da Constituição Federal. Então, vamos lá. Capítulo 3, da nacionalidade. São brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço de seu país. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maior idade, pela nacionalidade brasileira. Naturalizados, os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. São privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal, de ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática de oficiais das Forças Armadas e de ministro de Estado da Defesa. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Como eu falei, eu coloquei aqui várias questões, são dez questões, todas atuais, agora de 2020, para você poder praticar. Eu vou passar aqui, para depois você pode estar parando o vídeo para poder estar fazendo essas questões. E como eu disse, essas questões estão pegando muitos casos da vida real mesmo que pode acontecer. Então, você vai entender muito bem como é que funcionam as questões e essa matéria. Então, assim, não deixe de fazer todas. E se você tiver dificuldade, leia novamente o texto da Constitucional. É uma matéria muito fácil, umas duas, três lidas com atenção. Tenho certeza que você vai acertar todas as questões. Inclusive, se você fizer essas questões, você vai ver que vai te facilitar muito para acertar qualquer questão. Bom, daqui para frente, tem as respostas, né? Então, você pode parar o vídeo aqui para não ver as respostas. Agora, eu vou passar as respostas. E, como eu falei, em todas as respostas, eu fiz um comentário. Tem muitos comentários que eu só retirei lá da parte constitucional mesmo, porque, como eu falei, eles pedem muito a lei seca. Então, é só mesmo para você saber de onde tirou, não ter que voltar lá na lei. Tá joia? Bom, gente, o vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar para ajudar o canal a crescer e continuar a colocar conteúdos cada vez melhores. Abraços e até o próximo vídeo.